O projeto teve origem na sequência dos incêndios que ocorou ano passado no país e o objetivo era dar formas alternativas de fazer a condução dos matos. Então, as cabras estão associadas, já há décadas, há séculos, à gestão dos matos. As cabras são, digamos, um meio natural de controlar os matos. Venham para as milhares de ovelhas de fora, milhares, e tudo isso ajudava a limpar os terrenos. Diz que pastores como eu eram as centenas deles por aí. Tchau. 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 Tchau.